Bom, nesse momento vamos ver alguns recursos que são básicos e a importância de recursos profissionais para prover o acesso da tradução ou da interpretação em Libras. Alguns recursos que são essenciais. No caso, falando de um trabalho à distância, em geral, quando fala de trabalho à distância, o intérprete em sua casa, profissionalmente falando, deveria ter minimamente três pontos de luz, esse é o mínimo mesmo, bem básico, certo? E uma câmera com uma boa resolução. Quando eu falo de uma boa resolução, qualidade, seria pelo menos 18 megapixels de qualidade de imagem. No caso, Full HD, que é um tipo de proporção e de qualidade de imagem. Então esses são recursos mínimos, profissionais e básicos para um trabalho de tradução em Libras. Para a interpretação à distância ou remota, já é um pouco mais complexo. Nesse caso, não existe recurso básico para isso. No caso, é uma interpretação profissional e ponto. Então exige-se minimamente, pelo menos os guias de boas práticas. Recomendo que o intérprete tenha uma internet principal e uma redundância. Backup de energia, caso aí venha a faltar ou piscar a energia. O problema da falta de energia é que ela derruba a internet. Então o backup de energia é importante porque vai manter a estabilidade do fornecimento, do recebimento do sinal de internet. Outro recurso essencialmente importante é uma boa câmera, acima e a partir de minimamente 18 megapixels. Qualidade Full HD, no caso da interpretação remota e um equipamento, um computador ou computador portátil de 16 GB de memória RAM. É o básico para conseguir fazer uma boa transmissão, no caso uma interpretação. São recursos um pouco mais profissionais, mas são profissionais. Então nesse caso não existe aí um amadorismo. É muito difícil falar de amadorismo numa área em que já está muito bem estabelecido parâmetros profissionais para que se garanta o acesso. Essa palavra vai sempre aparecer porque a ênfase aqui é o acesso. O ponto central aqui é o acesso. Alguns recursos básicos, no caso da tradução, elas podem ser aproveitadas na interpretação. Dá para aproveitar os equipamentos e o da interpretação também pode ser usado na tradução. A questão é que do ponto de vista físico, quando eu como intérprete preciso ir até o local do cliente, os equipamentos no caso não deveriam ser da responsabilidade do profissional intérprete. O ideal é que se o intérprete precisa ir até o estúdio, os equipamentos são do cliente. E aí é muito importante o intérprete, o tradutor intérprete, saber quais equipamentos precisam ser estes, para que o surdo não tenha prejuízo, para que o surdo tenha acesso, um bom acesso. Então esse cliente precisa ser orientado sobre o tamanho da janela de libras. Isso é um recurso que precisa ser profissionalmente usado para que o surdo seja de fato atendido. No caso, uma coisa muito importante para os intérpretes é que de qualquer língua, quando se faz uma interpretação, a premissa é ouvir bem. Eu estou falando como ouvinte e as interpretações de línguas orais em geral, inclusive nas línguas orais, vou aqui fazer uma comparação, é que os intérpretes eles sempre ficam trancados numa cabine, eles precisam de isolamento acústico e usam fone. Então eles ficam muito concentrados, porque eles precisam ouvir muito bem para interpretar muito bem, sem ruído, sem nada atrapalhando. No caso do intérprete não é diferente de libras, nós ouvintes precisamos ouvir muito bem. O intérprete surdo, ele precisa ver muito bem uma língua de sinais, compreender, ou seja, ele precisa de um bom campo de visão para interpretar para uma outra língua de sinais. O intérprete de libras que passa do português para libras precisa ouvir muito bem. Nesse momento não dá para ser abstrato. Tá? Nesse momento eu vou aqui passar uma especificação muito importante que os intérpretes precisam se atentar e as empresas, os produtores precisam se atentar. que o intérprete precisa ouvir com alta qualidade, com alta definição e isso geralmente só é possível com equipamento de pelo menos 50 watts de potência ou mais. No caso da tradução, da interpretação remota, numa reunião, numa live, o intérprete pode usar um fone, na verdade até deve. A recomendação e guia de boas práticas recomenda que se use um fone, certo? Para que se ouça muito bem, para conseguir formular em outra língua muito bem. É muito difícil o intérprete interpretar bem a partir de um áudio ruim. Será que a interpretação vai ser boa? Faça uma provocação se você é um produtor cultural, produtor de eventos, que seja qualquer intérprete de qualquer língua, inclusive da Libras, precisa ouvir muito bem para interpretar muito bem. No meio de ruídos, uma pessoa que não é intérprete já sente dificuldades porque atrapalha ou excesso de informação auditiva e incomoda. Imagina para quem precisa entender e formular em outra língua. Então é essencial que o intérprete ouça muito bem, com alta qualidade. Então uma especificação técnica mínima é a partir de 50 watts de potência, um som, uma caixa ativa, é o nome mesmo, caixa ativa, amplificada, mínimo, ou a partir de 50 watts de potência. Então aquelas caixinhas de abelha assim não servem para um intérprete, o som vem muito ruim para a gente, não tem como a gente formular bem, pensar bem numa interpretação sem nem sequer compreender direito o que está sendo falado. Então é muito importante que esse recurso seja profissionalmente oferecido ao intérprete para que faça. Uma outra alternativa além do fone também no caso de eventos, shows, eventos culturais, que seja também, é a possibilidade daquele chamado radinho, né? É o UHF que o intérprete conecta com o fone. É uma ótima alternativa para evento de palco, para reunião, para shows, eventos, e que o intérprete não fique do lado da caixa, aquela caixa grande de som alto, estourando no ouvido, isso não faz bem. O ideal é que o intérprete receba num fone, num ponto eletrônico, esse áudio exclusivo ali no ouvido, para que se ouça bem, compreenda bem, para interpretar bem. Então uma boa interpretação depende de uma boa qualidade de som. E aqui eu dei uma dica bem específica, né? Que é essa questão da potência do equipamento. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Tchau! 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 Tchau!